O que esperar para a TI no novo governo? Olha, se eu pudesse resumir em uma única reivindicação, eu gostaria que o setor de TI fosse encarado como um setor estratégico, de fato, no novo governo. Assim como é o setor da agroindústria, assim como é o setor da indústria automobilística, nós entendemos que o setor de TI é o setor que realmente pode trazer de volta ao país a condição de retomar o crescimento que a gente gostaria de ver para os próximos anos. Você pensa numa revisão da lei de informática como um benefício à área de software? Eu acho que a inclusão já vem acontecendo na lei de informática, mas acho que a gente precisa mais do que isso. Na verdade, a gente tem uma série de reivindicações, nós já temos uma proposta elaborada por várias entidades, a ABS, a SESPRO, Brascom, onde a gente lista ali os pontos mais importantes que nós julgamos, inclusive trazendo a nossa expectativa de resultado com cada uma dessas medidas. São solicitações em várias frentes diferentes que passam por uma revisão na área tributária, a parte trabalhista, a modelização das relações de trabalho, a parte de proteção à propriedade intelectual, a parte de incentivo aos data centers, a essa nova mídia digital, como é que a gente vai poder passar a conviver com ela num ambiente que realmente possa criar condições de desenvolvimento do setor. Tem que ter um ministério para a TIC? É difícil a gente querer criar um novo ministério no governo, onde a gente sabe que já tem uma discussão grande da necessidade, da real necessidade de tantos ministérios hoje disponíveis. Mas o que a gente precisa ter é um ministério forte, que seja realmente reconhecido e que tenha os seus pleitos e as suas reivindicações acolhidas pelo governo e que realmente dê o foco que o setor de TIC precisa para realmente poder fazer o país retomar a produtividade e a competitividade que a gente espera que a gente tenha nos próximos anos.